Mãe de dois filhos, empresária, dona de uma loja de óculos de sol e também servidora pública, a Nilvani se desdobra no dia a dia para dar conta de tudo. Ela conta que o status de chefe de família não foi exatamente uma escolha, mas a maternidade é o que lhe dá força para enfrentar os desafios. A gente se acostuma, porém, não é fácil, né? É o que eu sempre digo, não é porque eu dou conta que não seja pesado. Então, assim, eu sim criei minha primeira filha sozinha, éramos só nós duas. Então, assim, fui a responsável financeira e administradora do lar. Quando eu acho que, assim, eu não estou dando conta, eu olho para os meninos e eles fazem me dar conta, porque eu preciso dar conta. Histórias como a de Nilvani são cada vez mais comuns e se multiplicam pelos lares brasileiros, segundo dados do IBGE, do Censo de 2022, entre as pessoas responsáveis pelas unidades domésticas no Brasil, 50,9% eram homens e 49,1% mulheres, proporção que representa uma mudança importante em relação ao Censo de 2010, quando o percentual de homens responsáveis era de pouco mais de 61% e o de mulheres, quase 39%. Em 10 estados, o percentual de mulheres responsáveis pela unidade doméstica foi maior que 50%. São eles, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, Alagoas e Paraíba, Bahia e Piauí. Já foi o tempo em que o termo chefe de família remetia apenas à figura de um homem à frente das finanças e responsabilidades de uma casa. Os dados divulgados pelo IBGE comprovam que a realidade brasileira é diferente e mostram a importância de se ter projetos e programas que beneficiam e apoiam diretamente essas mulheres. Com programas, por exemplo, de proteção à maternidade, com programas de qualificação profissional, a exemplo do Mulheres Mil, do Ministério da Educação, a exemplo dos programas de qualificação do Ministério do Trabalho, a política do Bolsa Família, de renda, mas também a oferta de escolaridade, de educação de adultos. Eu acho que são todas as políticas que encorajam as mulheres a ter uma perspectiva de visão de futuro melhor e com esse momento, com essa perspectiva, elas buscam constituir o seu núcleo familiar de forma independente. O programa Minha Casa Minha Vida também tem, entre os critérios de prioridade, as mulheres, o que faz com que 85% das unidades habitacionais subsidiadas pelo programa tenham contrato assinados por elas.